O Ender viu? 4 horas e 27 minutos da tarde ao vivo em Goiânia, Goiás. 4 e 27, sol aberto ainda. E agora, conforme prometemos, região norte de Goiânia, setor balneário. Neste momento, com imagens aéreas de Dudu Aritane, a voz dos bairros. Dudu, preparado? Preparado, pode ir. Imagens gerais deste setor, onde o mutirama, chamado mutirão, veio, passou de passagem, famoso me engana que eu gosto, e aqui pouco fez ou nada fez. Eu estou neste momento com moradores do setor balneário, da região norte, representados pelo fiscal Cajuru, que é o Ender. Ele com outros e com outras. O Ender, começamos com você. Neste momento, você, o Cajuru, então me conta. Estamos aqui falando aqui do balneário da Avenida Nerópolis, Eurico Viana, a continuação. No cruzamento, abaixo do Poço Gato Preto, onde está o Fragelo. A prefeitura veio, recapiou a Avenida Nerópolis com a Avenida Eurico Viana Cunha, mas não sinalizou. A obra está parada já há dois domingos. O senhor Iris Rezende veio ao balneário, fez uma fanfarra e não cumpriu o que estava para fazer. Acabou deixando um perigo, que vocês podem ver nas imagens, não tem sinalização. Nenhuma. É por isso que eu brinquei de mutirama com mutirão, né? Mutirama é o quê? Mutirama é parque. Aqui está um parque de diversões. Você pode ver aqui, parece aqueles carrinhos de bate-bate, que ninguém sabe para onde que vai, para onde que vem, certo? Temos que cobrar uma providência imediata. É para agora, não é para amanhã, não é para depois. Imediata. A população do balneário Meia Fonte quer ver soluções, seu Iris Rezende, nesse mutirão que você fez. Queremos a solução para esse trânsito e para as outras melhorias dentro do setor, que vamos mostrar posteriormente. E você, Wendry, foi muito justo na última reportagem, em que, absolutamente isento, você colocou que o abandono aqui do setor balneário, na região norte, ele já vem desde a gestão Paulo Garcia e que o Iris tem feito até algo. Porém, as providências mais urgentes não estão acontecendo, perfeito? Perfeito, Cajuru. Providências nenhuma. Aqui, nossos representantes, entendeu, que são os vereadores, eles gostam de aparecer com faixas agradecendo o prefeito, mas não fazem nada para a população. A gente somos um grande balneário Meia Fonte, que engloba Parque das Flores, Jardim das Acácias, Panorama Parque, Mansões Goiana, Licardinho Nunei e Parque Balneário. Estamos fragelados. Não temos um representante à altura. Por isso que solicitei a vossa senhoria no nosso setor, para ajudar a gente a denunciar o descaso da nossa região. E a mostrar ao prefeito Iris, porque eu tenho certeza que ele vai ser sensível, aquilo que ele veio aqui e acabou não concluindo, em função daquela manifestação de professores e professoras, ele foi embora e toda a equipe também foi embora com ele, né? Foi, inclusive, um bando de puxa-sacos, que se tivesse dado uma vassoura, uma pá, para limpar as bocas de lobo, entendeu, fazer a limpeza do setor direito, teria feito num dia só o mutirão, entendeu? O Iris deixou a desejar nesse mutirão. Parece que vai ter um mutirão em outra região, com outro vereador. Às vezes, esse vereador da outra região pode ser mais forte do que os vereadores que nos representam aqui. Porque os que nos representam aqui não estão fazendo nada, nada. E quando vem um mutirão desse, é só faixas e faixas de agradecimento ao prefeito de Goiânia, entendeu? Não queremos agradecimentos, porque pagamos os nossos impostos. Somos cidadãos, merecemos os direitos, os mesmos direitos que tem na região sul, na região sudoeste, que é bem cuidado. Mas é por isso que eu te falo, eu, Cajuru, não sou vereador de bairro, correto? O meu perfil, não é esse. O meu perfil é a cidade, num todo. Então aqui, a gente tem que cobrar do prefeito Iris Rezende, diretamente, não de vereadores. Eles são fracos perante ao prefeito, que tem que assumir a sua responsabilidade. É, o prefeito Iris Rezende, até no momento, ele está bem melhor do que o outro que deixou o mandato, que é o senhor Paulo Gracinha, certo? Mas ele fez, ele fez uma fanfarra grande e não terminou, entendeu? Aqui é uma parte que está bonita no balneário, por enquanto, está faltando, mas está bonita. Mas se você entrar para dentro do balneário, para dentro dos setores adjacentes, que fazem parte do grande balneário Meia Ponte, você vai ver que só maquiou as entradas, entendeu? As periferias do setor estão à mercê. É verdade. É por isso que eu brinquei de comparar mutirama com mutirão, né? Aqui há outros moradores que eu gostaria que falassem também. Eu não quero falar. Ninguém vai aparecer, não é, viu? São imagens aéreas. Aqui é um português que mora aqui, que vive aqui na região norte, no setor balneário. Fica à vontade. Vamos lá, por exemplo, eu tenho uma empresa assim aqui em cima, pago um imposto. Uma empresa aqui? É, tem uma empresa aí em cima, nessa rua, no Maria Lourença, e pago um imposto significativo. Então, eu tenho o direito de passar numa estrada boa, fazer um cruzamento sem perigo, que é o que está acontecendo aqui neste momento. Vieram aqui, não acabaram a obra. Já tive um funcionário com um carro da minha empresa, teve um acidentezinho aqui. Então, perfeito, íris, vamos para a frente. Minha empresa e minha família votaram no senhor. Então, vamos, eu quero que você me ajude a crescer a empresa, que eu gosto de pagar imposto. A manter a empresa. E quero pagar cada vez mais. Mas, vocês, perfeito, íris e a sua equipa, não está ajudando. Então, eu espero mais trabalho de vocês e melhorias significativas para vocês. Porque a gente está aqui a trabalhar. Eu até sou de fora, não sou brasileiro, mas visto a camisa por o Brasil e pelo meu setor. 14 anos. 14 anos. E você já é goianiense. Já sou. Então, eu visto a camisa por Goiânia, pelo Brasil, muito mais pelo meu setor. Então, eu espero que o prefeito íris faça alguma coisa. Melhor, qual que tem feito. Claro. Obrigado. Você também pode falar aqui? Bom, a reclamação da gente é igual a que o Ender estava citando aí. Essa aqui, por causa do perigo de acidente. A gente que passa aqui uma, duas vezes por dia ou mais, a gente não sabe o que faz aqui. Porque a gente vem lá de sentido, sentidorias balneiras. Hoje é domingo, hein, gente? Sentidorias balneiras. Imagina segunda, terça. A pessoa não sabe o que faz aqui. Ninguém sabe quem para. E sobre o respeito da Avenida Carrinho Punha. Olha aqui, olha aqui. Sobre o respeito da Avenida Carrinho Punha aí também, que a gente, eu que já moro aqui há mais de 20 anos. Essa aí foi a primeira avenida do setor Parque das Ações. A primeira a ser asfaltada. E esse asfalto que até hoje primiu o verdadeiro asfalto sorrisal. Porque não pode chover, que é pedaço de asfalto que arranca, e é buraco. E cobrar também do prefeito, dos vereadores aí, sobre a sinalização do setor Parque das Torres. Que o setor já existe há mais de 20 anos. E o asfalto já está no setor há mais de 15 anos. E nunca teve uma sinalização na rua, sinalização vertical, de uma situação horizontal. E já teve muitos acidentes por causa disso. Porque ninguém sabe qual rua que é preferência e qual rua que é pare. Exatamente. E agora, gente, domingo, 4h36 da tarde, imagens aéreas do Dudu Oretana Voz dos Bairros. Veja aí. Olha o perigo. Imagine segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E a hora que o pessoal estiver saindo para trabalhar aqui, 7h20, 7h30 da manhã, o trânsito aqui é engarrafado, é um caos total ali. E no final da tarde também, né? No final da tarde, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O Balneário virou ainda para o Balneário. Ali, ó, igual vocês vão poder acompanhar. Olha, olha, olha aí. Logar a pouco, vocês vão poder acompanhar. Aqui na Vida da Maria Pestana, aqui em cima, aqui, ó, está um total descaso, com esgoto, a céu aberto, rolando na rua. Entendeu? Essa é a realidade. Mais alguém querendo falar daqui? Você está bem? Você está triste com tudo? Demais. Isso é uma falta de vergonha para todo mundo. Mas eu não tenho muito a falar, não. Ele tem que realmente tomar as decisões dele e resolver os problemas de todo mundo. Porque o mutirama, na verdade, aqui, se chamou mutirão, né? É, é uma brincadeira estar fazendo a cara de todo mundo, mas... Com o parque, né? Espero que se oriente com essa tanto de críticas e bola para frente e resolva todos os problemas nossos. Exatamente. E aqui, prefeito Iris, assessoria, apenas há a intenção de fiscalização. O Ender foi muito feliz. Antes, na gestão Paulo Garcia, a situação era muito pior, o abandono era total, total, total. E o senhor quer resolver, então resolva, prefeito. Agora, passar de passagem por uma região tão importante como essa, região norte, o setor balneário, fica à vontade, o Ender. E na gestão do outro prefeito, Paulo Garcia, tínhamos dois vereadores, dois não, três vereadores que representavam essa região aqui, certo? Um não foi... dois não foram reeleitos, certo? Não precisa falar nome, não. Não precisa falar, dois não foram reeleitos. E o que menos fez foi reeleito, entendeu? Eu fico assim até encabulado que teve um que brigou mais pelo nosso setor, entendeu? Eu não votei nele, mas ele fez muita coisa pelo nosso setor e não conseguiu ser reeleito. Teve uma boa votação, mas não conseguiu ser reeleito. Mas aqui está precisando, seriamente, de um gestor que olhe pela nossa região, que é uma região grande. Esse setor é um setor grande. É enorme. É, um setor enorme. Esse aqui é o Jardim América. É, é muito grande. Wander, apenas com essas imagens aéreas que o Dudu Oretano está mostrando, agora, nessa tarde de domingo, 18 de junho de 2017, são 4h38 da tarde, além dessas imagens, outras que a gente, de repente, não esteja mostrando agora, o que você pode falar que também a prefeitura deva fazer urgentemente? A prefeitura deve vir aqui, entendeu? Sinalizar o setor direito, certo? A prefeitura deve vir aqui, limpar as bocas de lobo, que na época da chuva, você guia lá, boca de lobo, entendeu? Rossagem de mato, entendeu? As escolas, dar mais estrutura para as escolas municipais, as escolas, as guardas municipais, tomarem conta. Esse tempo atrás, na escola Herbity Viana aqui, teve um assalto na escola, certo? A guarda municipal, com todo o respeito ao comandante da guarda municipal, está virando rotam, está virando rotam, certo? Os seus guardas municipais querem andar, querem abordar a gente que trabalha nas ruas e não é função da guarda municipal fazer isso. A guarda municipal, a função dela é vigiar o patrimônio público, público, e não, entendeu? Interver em boca de fundo, porque esse é trabalho da polícia civil e da polícia militar. E no âmbito estadual, eu queria que a polícia militar do estado de Goiás olhasse também a segurança. Muitos assaltos a residências, muitos roubos acontecem nessa região, principalmente aqui no Parque das Flores e no Jardim das Acácias, que roubam, entram dentro da casa, fazem pessoas como reféns. Crianças. Crianças, é a segurança que a gente precisa. Claro, é o mínimo, né? O mínimo, o mínimo que a gente precisa aqui para a nossa região. Perfeito. O Ender, repórter fiscal Cajuru, muito obrigado, continue assim, conte conosco nas 22 redes sociais do Cajuru. E tenho certeza que, ao receber este vídeo, o prefeito Iris Rezende, a sua assessora Lênia, toda a sua equipe, todos vão ficar sensibilizados com essa situação do setor balneário da região norte. E não ficando, voltaremos a cobrar no outro final de semana. Obrigadíssimo a você e a outros moradores aqui, ok? Cajuru, obrigado. Eu, em nome dos moradores da região norte, agradeço a sua vinda aqui mais uma vez. No meio da semana você mandou o Dudu vir aqui, certo? Não pôde comparecer. Na minha pâncara, Tite. E hoje você comparecendo, entendeu? Ilustra aqui a realidade da nossa região. É um setor agradável, um setor de gente que trabalha, é um setor produtivo. E se você quiser dar mais uma andada para a gente, para ver o detalhe a mais que tem, a obra do BRT, os escassos que está tendo, entendeu? Você fica à vontade comigo aqui dentro do setor. Eu vou continuar contigo durante esse período todo. Vamos primeiro esperar que o prefeito Iris Rezende veja o que mostramos agora. Agora. Ok? Ok. Obrigado, Ender, outros moradores. Obrigado, Goianiense. Hoje, ao vivo, essa nossa transmissão com imagens aéreas, às 4 horas e 41 minutos deste domingo, 18 de junho de 2017. Ainda voltaremos às 6 horas da tarde com uma outra situação desagradável no setor negrão de Lima, onde o lixão está a céu aberto, desde as 9 da manhã, ao vivo, neste domingo, de plantão de emergências do Cajuru, seu empregado público, 100% voluntário e 100% antipolítico. Agradecidíssimo.